Sou um moleque sangue bom É o velho do velho do céu Davi Style de Tordim, Ceará, para do Brasil Sou um moleque sangue bom É a gente vai encher no negro Diz décimas escolas, mas eu quero ser sincero Nem que eu mate, nem que eu boa, pelo Deus é um privilegio Porque hoje são tão poucos, mas é que quanto disseram Tamo em terra, se a louco me pude pra ficar esperto O problema da traição, mas ela vem de quem tá perto E quem puxa teu tapete, tá debaixo do teu pé Tu comemora teu sucesso, aguantando o tempo certo Sou bem, o que inveja nesse mundo tem de monte E oro pelos velhos, pelos liberdades com o sorriso do semblante Quem não perecer, tem permanecer Na vaca magra, passei de afono Já mudei pra raça, quem caiu quando choveu Tudo indo contra foi na raça, eu fiz meu nome E o mano se perdeu, quem não rodou morreu E culpa do sistema não é desculpa não pra homem Afinal quem sou eu, tantos que se fudeu Se não tem argumento relevante nem responde O meu é que só tem Que pode nos livrar de pensamentos obscuros Que pede que ganhamos da escuridão desse mundo E pra isso não basta nada mais de um discurso Só ele é que é Tudo sem ele é nada e nada com ele é tudo No mundo tão cruel que eu sigo e ele eu não me enudo Amor vale papel, hoje amar é um absurdo Um fato amargo como fé, um junto Com muitos intitulos e tampo fora o coração tem conteúdo Um sorriso na cara mas só pensamento impuro Vem tanto mal as outras só quando eu fico seguro Mas junto meu papel toca tristeza nesse mundo Maldade tá na cara tanto em cima do mundo Só por Deus que tá no céu por isso que eu peço procuro A luz no fim do pano não dá pra se manter puro Mas existia tudo, sempre na pé me orgulho O meu corpo seguro de um lado caiu muito Mas não teme, eu juro, quem é de meu futuro É de uma minha direita, não é de um ouvir É para aí, eu passo a assistir Vai ver como eu vi tudo de mal a pior Pode fingir, não ver e não ouvir Não adianta fugir porque a verdade é uma só Eu não menti quando disse ver cair Mais de mil à minha direita, onze mil ao meu redor Responde aí, quero ver se eu consegui Qual a que não é assim com um argumento melhor Dá pra sentir que essa porra tá no fim E apocalipse líquido não tá contra o Senhor Pode insistir que o que dá em meu filho Insistir nessa mentira é o que cê faz de melhor Só tem, o que inveja nesse mundo tem de monte E oro pelos leis Pelos de verdade com sorriso no semblante Quem não pereceu, quem permaneceu Na vaca magra, achei de fome Já morei barrado que caiu quando choveu Tudo indo contra foi na raça, fiz meu nome E os mano se perdeu, quem não rodou morreu E culpa do sistema não é desculpa não pra homem Afinal quem sou eu, tantos que se fudeu Se não tem argumento relevante nem responde Quem entendeu é que só tem Que inveja nesse mundo tem de monte Ouro pelos leis Pelos de verdade com sorriso no semblante Quem não pereceu, quem permaneceu Na vaca magra, achei de fome Já morei barrado que caiu quando choveu Tudo indo contra foi na raça, fiz meu nome Só, só por Deus Davi Style de Fortin, Ceará para todo Brasil